Casulo básica, feminino e masculino, moda básica, malhas de ginástica, bolsas e acessórios, 3, 2, 4, 1, 80, 30. Olá, e depois de 31 dias, terminou em todo o país a greve dos bancários, a mais longa paralisação da categoria desde 2004. A proposta de reajuste salarial de 8% oferecida pela FENABAN foi aceita pela maioria. Já agências da Caixa Econômica Federal em sete estados rejeitaram a proposta dos bancos e vão permanecer de braços cruzados. A paralisação atinge os estados do Amapá, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte e de São Paulo. A PEC dos gastos foi aprovada ontem pela Comissão Especial da Câmara e deve ir agora ao plenário. O presidente do Banco Central, Ian Goldfein, defendeu na última terça-feira a PEC que limita os gastos públicos. A PEC 241-2016 cria um teto para os gastos públicos. O governo está em busca de estancar o déficit público, que neste ano chega a mais de 170 bilhões de reais. Já a oposição pensa o contrário. O senador Lindbergh Farias, do PT, prevê que se a PEC for aprovada, o país terá 20 anos de crescimento pífio. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, diz que se a PEC for aprovada, quem será prejudicado será a população mais pobre, em contradição à Constituição de 88. Mas o governo não abre mão da PEC. Segundo o presidente do Banco Central, o governo precisa atacar os problemas fiscais de dívida e também dos gastos públicos, e também atacar a inflação. Para ele, a PEC, que limita os gastos públicos, é uma forma eficiente de impedir, no futuro, o crescimento da dívida pública. Atualmente, a dívida bruta no setor público está em 70% do PIB no Brasil, acima da média dos emergentes, em torno de 45%. Na última quarta-feira, diante de muito protesto e confusão na comissão especial, o texto foi aprovado. Agora, segue para o plenário da Câmara. O ministro Teori Zavascki dividiu o inquérito da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Com isso, acusados ligados ao PP, PT e as bancadas do PMDB no Senado e na Câmara responderão às investigações separadas. A decisão atende um pedido da Procuradoria-Geral da República e coloca o ex-presidente Lula em um inquérito separado da Lava Jato, ao lado de outros petistas. A Defensoria Pública de Minas Gerais realiza hoje mais uma edição do Mutirão Direito a Ter Pai. São oferecidos exames de DNA sem custo para os participantes, além de reconhecimentos paternos feitos de maneira espontânea. Segundo dados da Justiça no Estado, quase 500 mil crianças não têm nome do pai na certidão de nascimento. A iniciativa envolve a capital Belo Horizonte e mais 40 comarcas do interior de Minas. O furacão Matthew matou pelo menos 261 pessoas no Haiti, segundo autoridades locais. A tempestade avança rumo ao sudeste dos Estados Unidos, com ventos de 220 km por hora, depois de causar destruição no Haiti no começo da semana. Outros quatro foram mortos na vizinha República Dominicana. O presidente colombiano Juan Manuel Santos foi escolhido para receber o Prêmio Nobel da Paz de 2016. O anúncio foi feito pelo Comitê da Premiação nesta sexta-feira em Oslo, Noruega. Após longas negociações lideradas por Santos, o governo chegou a um acordo de paz com as Farc. No entanto, a população do país rejeitou a proposta de uma consulta popular no último domingo. Mesmo assim, Santos continuou mostrando otimismo em relação à paz no país, que vive uma guerra civil há mais de 50 anos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho